Tipos de pessoas na praia Tem aquela pessoa que não tem sorte Poxa, justo hoje, passou o dia fazendo sol Quando eu cheguei na praia, começou a chover Ai, ai, ai Tem aquela pessoa que só quer ficar na areia Ei, bora, bora tomar um banho de mar Como é que tu vem na praia e não quer entrar na água? Ah, não, aqui tá tão bom e eu tô com preguiça de andar até na água Ah, então se você não vai até a água, a água vai até você Hã? O que ele quis dizer com isso? Ah, deixa pra lá, eu vou dormir aqui Hora de se molhar! E tem aquela pessoa que não gosta de sol de jeito nenhum Cadê ele, que já era pra ter chegado a uma hora e não chegou ainda? Algum tempo depois Você vai pra alguma festa fantasia? Não, eu só tô me protegendo do sol E aí, agora a pergunta Você prefere praia ou piscina? Comenta aí nos comentários Tchau, tchau!